Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Esse é o nosso campo eletromagnético. Isso quer dizer o quê? Tudo aquilo que eu emano retorna para mim. Não vai para o meu concorrente, não vai para a pessoa que eu não gosto. Ele retorna para mim. Então, olha só que interessante. Pensa eu falando, porque eu te odeio, porque você é um idiota, porque você não sei o quê. Você está voltando para mim. Agora pensa você falando, você é um amor, eu te amo, eu te adoro, você é incrível. Está voltando para quem? Para mim. Bacana, não é? E ali no meio está você. E esse campo é a soma dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, das tuas ações. Isso vai gerar uma frequência. E tudo aquilo que você está emanando está retornando para você, de positivo e de negativo. Então, você pensa em escassez, está retornando mais escassez. Quando eu estava com depressão, enfim, com as dívidas, eu não conhecia os processos mentais. Eu conhecia parte do processo, como talvez vocês conheçam. E hoje vocês vão conhecer até o final do dia muitos recursos, realmente, do poder da mente na criação da realidade. Então, o que acontecia? O conhecimento que eu tinha não era suficiente para mudar aquela realidade que eu vivia. Então, eu pensava o tempo todo em prosperidade, em riqueza, em dinheiro, em faturamento, nas contas pagas. Eu acordava de manhã e eu tinha um ritual. Passava a manhã toda realmente alinhando os meus pensamentos com aquilo que a gente aprende. No livro, no curso. E aí eu chegava na empresa. E durante as 10 horas, 12, 13 que eu estava na empresa, eu estava desesperada. Entenderam? O pensamento é elétrico. Prosperidade, dinheiro, abundância só estava no universo. Mas não estava criando. Porque quem cria é o sentimento. E meu sentimento era dívidas, contas, falta, dificuldade, juros, cartão de crédito, banco. E minha vida piorava, minha vida piorava, minha vida piorava e piorava cada vez mais. E eu não sabia por quê. Exatamente essa é a resposta. Eu emanava um campo de falta. Dívidas, dificuldade, medo, angústia, sofrimento. Medo do futuro, de não conseguir criar as crianças. Medo de não ter dinheiro. Medo de... era isso. E piorava cada vez mais. Esse era o meu campo. Eu pensava positivo. Mas o meu campo, a soma dos meus pensamentos, sentimentos, ações, a soma dos meus corpos, que gera a minha frequência, era exatamente isso que eu materializava o tempo todo. Se eu estou sentindo falta, pobreza, dificuldade, escassez, miséria, o universo precisa validar. Validar significa eu experienciar mais daquilo. Aí eu faço uma analogia que é o seguinte. Tá, mas o universo não sabe que isso é ruim pra você? Tá, e aí? Por que ele não muda essa informação? Como assim? Porque nós temos livre arbítrio. E o universo não sabe o que eu estou falando. Ele responde. O universo... Pensa, eu falo assim, ah, eu quero um carro. Aí lá no Japão, nos Estados Unidos, na Europa... O universo, a mente inconsciente, não fala português. Né? Então, a função do universo não é discutir ordens. Não é discutir as tuas ordens. Deus te deu livre arbítrio, te deu poder, te deu escolha. E mesmo que inconscientemente, qual era a minha escolha? Dificuldade, escassez, falta. O universo diz, sim. Sim. Eu não sei o que é isso, mas tu quer tanto assim que tu passa dez horas pensando nisso, eu te dou. Tá bom? Isso aí deve ser muito bom. Né? Ele deve dizer isso aí, deve ser maravilhoso, porque ela passa o dia inteiro pensando nisso. A função dele é dizer sim. A função dele é simplesmente executar ordens. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto